Gálatas 5, versículo 13, Gálatas 5, versículo 13, está escrito assim. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade que vocês têm para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros pelo amor. Toda lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a vontade, a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E se você pode, diga amém. Eu gostaria de deixar uma palavra ao seu coração esta noite, a partir deste texto que é tão rico para a saúde da nossa vida espiritual. Paulo começa ele aqui dando uma boa notícia para a gente. Que notícia é esta? Nós não somos mais escravos. Nós somos livres. Ele inicia nos dando esta boa notícia. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte. Outrora, eu e você éramos escravos do pecado. Antes da graça de Jesus ter alcançado você e mudado a sua vida, você vivia escravidão do pecado. Era domínio, era governo, era controle. Você não tinha opção de fazer ou de não fazer. Você era governado, dominado, aprisionado, escravizado pelo pecado. Mas quando a graça de Jesus te alcançou, você foi feito filho e filha de Deus. Você foi chamado à liberdade que existe em Cristo Jesus. Então, o que outras palavras estão sendo ditas aqui é o seguinte. Antes, você pecava porque era você escravo do pecado. Hoje você não é mais escravo do pecado. Você é livre em Cristo. Você é filho e filha de Deus. Então, quando você peca hoje, é porque você quer pecar. É porque você aceita pecar. É porque você não luta contra aquilo. É porque você não resiste àquilo no seu coração. Porque escravo você não é mais. Você é livre. Você foi feito filho de Deus. Quando ele fala sobre essa liberdade que agora nós temos em Cristo, ele nos apresenta duas possibilidades sobre o que pode acontecer em nossa vida através dessa liberdade que nós hoje temos. Primeira possibilidade é produzirmos as obras da carne. E segunda possibilidade é ter gerado em nós o fruto do Espírito. Através da forma como eu administro a liberdade que hoje eu tenho em Cristo, eu posso ter na minha vida ou as obras da carne ou o fruto do Espírito. Se você chegasse para Paulo e perguntasse para ele, Paulo, o que são as obras da carne? Ele fala sobre isso a partir do versículo 19. E ele divide aí em alguns blocos. Primeiro bloco, ele fala sobre pecados de ordem moral na área sexual. Ele fala sobre prostituição, impureza e lascivia. Segundo bloco, ele fala sobre algo que foi pervertido na religião. A ideia da religião de religar e de ligar o homem de volta a Deus. Algo que foi feito para ser algo tão puro que a religião, a perversão do pecado desconfigurou e transformou em idolatria e feitiçaria. O que mais me assusta é que a maior parte das obras da carne, o maior bloco das obras da carne, fala sobre pecados de relacionamento. Sobre a forma como eu trato as pessoas, como as pessoas tratam umas às outras. Aí Paulo fala sobre inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções que são divisões e invejas. Olha que coisa curiosa. Três obras da carne dizem respeito àquilo que mais escandaliza a gente como pecado. Duas obras da carne falam sobre a forma relacional de errada como nós trabalhamos a fé e a religião pela perversão da carne e do pecado. E a grande maioria das obras da carne fala como sobre eu trato você. Sobre como você trata as pessoas, como as pessoas tratam você. Isso aqui é curioso, porque a forma como eu trato você e a forma como você trata as pessoas revela se a gente está vivendo uma vida cheia do espírito ou infelizmente dominada pelo poder da carne. A grande maioria das obras da carne diz respeito aos pecados de relacionamento. E por último ele fala sobre bebediços e orgias. E ele diz, ó, antes eu já vos preveni e digo de novo a vocês, os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Aí depois que ele fala sobre essa primeira possibilidade de como eu administro a minha liberdade, me levar a viver as obras da carne, ele dá uma segunda possibilidade. Ele diz assim, ó, mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em primeiro lugar, amor. É interessante que o termo que ele utiliza aqui no grego é a ideia de ágape. É o amor segundo Deus, é amar como Deus ama, é manifestar o amor que Deus tem. Tem uma história interessante de uma missionária que estava cuidando de uma pessoa leprosa e passou um homem por ela e disse, ó, por dinheiro nenhum no mundo eu teria coragem de fazer isso daí que a senhora está fazendo. E ela olhou para ele e disse, curioso, porque para ser muito sincera, por dinheiro nenhum no mundo também eu teria coragem de fazer isso daqui não. Isso daqui não tem a ver com o que eu estou ganhando ou não ganhando para fazer. Isso daqui tem a ver com o amor de Deus que está dentro de mim. Isso daqui tem a ver com cuidar como Deus cuida, com tratar como Deus trata, com se compadecer como Deus se compadeceria. Com manifestar o amor que Cristo iria manifestar se fosse Ele que estivesse aqui agora. O que é isso? Isso é o amor segundo Deus sendo gerado nos nossos corações. Fruto do Espírito é amor, é amar segundo Deus, é gozo. O termo gozo aqui no grego é chara, chara aqui é alegria. O fruto do Espírito é alegria. Curiosamente, é o mesmo termo que Paulo utiliza por dezesseis vezes na carta aos filipenses. Quando ele diz, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Quando Paulo escreve aquilo ali, ele está preso por pregar o Evangelho de Cristo. Você consegue imaginar alguém que está preso, dizendo, ó, não faltam motivos para eu me alegrar. Que alegria é essa que o fruto do Espírito nos capacita a viver? Não é a alegria que o mundo conhece, mas é a alegria que somente Deus pode gerar e derramar no coração dos seus filhos. Porque a grande questão é que a alegria que o mundo conhece, é uma alegria que tem a ver com sensações, com experiências. A alegria que o mundo conhece é uma alegria que se esvai, é uma medida que se esvai. Quer ver uma coisa? Quem aqui num dia de muito calor, muito quente mesmo, tomou um copo de água bem gelado e você sentiu prazer, alegria naquilo ali? Faz assim. Quem foi que só porque o primeiro copo d'água foi muito bom, você foi e decidiu tomar o segundo copo d'água da mesma água? Faz assim. E quem foi que tomou o segundo copo d'água da mesma água, com a mesma temperatura, e não sentiu o mesmo prazer no segundo copo d'água do que no primeiro? Faz de novo assim. Você sabe por que isso acontece? Porque a alegria que a gente conhece aqui nessa vida, é uma medida que se esvai. É sensação. É uma notícia boa que você ouve. É o seu time que faz um gol e você fica feliz. Cinco minutos depois, toma virada e você fica triste. É a notícia que chega. É uma combinação de fatores que faz você ficar empolgado. Mateus, não é essa alegria que o Espírito quer gerar em mim. Não. Quando Jesus foi falar sobre alegria, o sermão do monte, sobre as bem-aventuranças. Ele disse, bem-aventurado, bem-aventurado, feliz, é ok, Senhor. Mas quem que é gente feliz para o Senhor? Ele disse, para mim, gente feliz é gente que chora. Gente feliz para mim é gente misericordiosa. Gente feliz para mim é gente pobre de espírito. Gente feliz para mim é gente que tem compaixão. É gente que é perseguido por causa da justiça. A gente iria olhar para ele e dizer, Senhor, mas esse conceito do Senhor sobre felicidade não bate com o que a gente pensa sobre felicidade. Ele ia dizer, é isso mesmo. Porque a felicidade e alegria que eu tenho para os meus filhos é paz interior. É estar bem resolvido aqui dentro. É paz de espírito. É plenitude de alegria, de gozo. É chara. É algo que, aquilo que acontece do lado de dentro, do lado de fora, não influencia do lado de dentro. Uma coisa é você ver uma pessoa feliz que às vezes tem momentos de tristeza. E outra coisa é uma pessoa triste que só de vez em quando tem momento de alegria. O que Deus quer gerar em você é alegria verdadeira. É felicidade verdadeira. Que as circunstâncias não podem comprometer. É alegria que Abacuque vivia quando ele disse ainda que a figueira não floresça. Que não haja o fruto da vide. Que o produto da oliveira minta. Que os campos não produzam os seus mantimentos. E as vacas dos currais sejam arrebatadas. Ainda que aquilo que é circunstancial pereça e fale. Todavia eu me alegrarei no Senhor. E exultarei o Deus da minha salvação. Porque isso é alegria verdadeira. A alegria verdadeira não depende de circunstâncias. Não depende do que acontece do lado de fora. Não é regida por sensações. A alegria verdadeira é chara. É paz de espírito. É algo que só Deus pode gerar. O fruto do espírito é amor. Gozo. Paz. Longa-animidade que é paciência. Aí ele usa dois termos aí. Repita comigo. Benignidade. E bondade. Parecem ser a mesma coisa, mas não são. Bondade é a prática de fazer o bem. Benignidade é a intenção de fazer o bem. Bondade é fazer o bem. Benignidade é querer fazer o bem. Bondade é a ação. Benignidade tem a ver com a intenção. O que Deus está dizendo é o seguinte. Eu não quero que você seja uma pessoa que apenas faz o bem. Talvez pela preocupação que as pessoas vão pensar se me verem fazendo o mal. Não. Eu quero que você seja uma pessoa que faz o bem. Porque na verdade fazer o bem é consequência de quem você é. Benigno. Bom. A bondade de Deus reina em você. Benignidade e bondade. Fidelidade. Mansidão. E domínio próprio. Olha que coisa interessante. O fruto do Espírito termina com aquilo que é o antídoto para o maior bloco das obras da carne. Mansidão e domínio próprio. Mateus, você não conhece o meu temperamento. Posso não conhecer. Mas se você estiver cheio do Espírito, você consegue governá-lo. Você consegue controlá-lo. Você consegue assumir as regras da sua vida, da sua língua, das suas emoções, das suas decisões, das suas prioridades. O Espírito Santo pode te ajudar a vencer essa guerra. Você está entendendo isso? Algumas coisas interessantes para a gente entender aqui. Primeiro lugar. Obras da carne está no plural. Fruto do Espírito está no singular. Obras da carne e fruto singular do Espírito. A maioria dos comentaristas chegam a um consenso aqui que é muito interessante. É um fruto só que possui várias características. A figura de linguagem que mais se assemelha aqui, por exemplo, é de uma pocão, uma tangerina, uma mexerica. Já viu? Uma mexerica sendo descascada. Você tem ali vários gomos, sim ou não? Sim. Mas o fato de terem vários gomos ali faz ser mais de um fruto? Não. É um fruto só, com várias partes. Da mesma forma, o fruto do Espírito é um fruto só, sendo gerado em várias áreas da sua vida. Você nunca vai abrir uma pocão e você vai ver metade dos gomos presentes e metade dos gomos ausentes. Você nunca vai abrir uma tangerina e dizer que pena, esse fruto aqui só gerou seis gomos e quatro gomos não foram gerados. Porque o fruto é gerado por inteiro. Deus quer gerar o fruto do Espírito por inteiro em você. Ele não quer que você seja uma pessoa apenas boa, mas que não seja benigna. Alguém que apenas tenha paz, mas que não tenha domínio próprio. Alguém que apenas tenha fidelidade, mas que não tenha alegria verdadeira. Deus quer gerar a natureza dele por completo em você. O fruto do Espírito por inteiro na sua vida. Você está entendendo isso? John Stott, que foi um pastor britânico, ele tinha uma observação muito interessante sobre isso daqui. Todas essas características do fruto do Espírito, você encontra elas em uma pessoa. Em quem? Jesus. Então quando o fruto do Espírito é gerado em você, é o Espírito Santo gerando a natureza de Cristo na sua vida. É o que Paulo diz, até que Cristo seja gerado em nós. Outra coisa interessante aqui. O termo que Paulo utiliza aqui para obras é ergon. Você pode repetir comigo, diga ergon. O termo que ele utiliza aqui para fruto é carpois. Você pode repetir comigo, diga carpois. Mateus, o que é ergon? Ergon é produzir conforme a espécie. Deixa eu te dar um exemplo. Um pintor faz o quê? Pintura. Um padeiro fabrica o quê? Pães. Uma costureira faz o quê? Costura. O que é isso? E ser ergon. Isso é fazer segundo a espécie. O que a Palavra de Deus está dizendo é o seguinte. Sem a presença do Espírito Santo de Deus na vida da gente, só o que a gente vai conseguir produzir, são obras da carne. É gerar segundo a espécie. Só que carpois, não é algo que eu consigo gerar. A ideia de carpois é algo que é gerado em mim. Ok? As obras da carne eu posso produzir. O fruto do Espírito eu não consigo gerar em mim. A natureza de Cristo eu não consigo gerar por mim mesmo em mim. Quem é que gera esse fruto? O Espírito. Aí você pode parar e dizer assim, Mateus, ufra. Porque se, enquanto você está falando aí, eu analisei a minha vida, eu encontrei na minha vida as obras da carne, mas não encontrei na minha vida o fruto do Espírito, então, que responsabilidade que eu tenho? Já que o fruto do Espírito eu não posso gerar por mim mesmo em mim. Se as obras da carne eu posso produzir em mim, mas se o fruto do Espírito eu não posso gerar na minha vida, qual é a culpa que eu tenho? Se a única coisa que eu posso produzir em mim são as obras da carne, e não o fruto do Espírito, qual é a responsabilidade que eu tenho dessas características do fruto do Espírito estarem ausentes na minha vida? É aqui que a gente precisa entender o que Paulo está falando nesse texto. porque antes de ele falar sobre a obra da carne e sobre o fruto do Espírito, ele falou sobre a liberdade, ele falou sobre a liber, ele falou sobre a liber, a dinâmica aqui é o seguinte, você não é mais escravo, você é filho, e porque você é filho, você foi chamado à liberdade. Mas você tem que saber o que você está fazendo com a liberdade em Cristo que você tem. Porque se você usa a liberdade que você tem em Cristo para a carne, para a vontade da carne, para as coisas da carne, e para alimentar a carne, o que você vai ter na sua vida? Produção de obras da carne. É inevitável. Mateus, o que eu tenho que fazer então? Porque o Paulo diz aqui, andei no Espírito. Decida viver uma vida no Espírito. Porque quando você usa essa liberdade que você tem, para viver uma vida no Espírito, a escolha por viver uma vida no Espírito, vai te fazer viver uma vida cheia do Espírito. E se você estiver cheio do Espírito, a presença dEle vai produzir o fruto dEle em você. Você entende essa dinâmica? Então se eu não encontro na minha vida o fruto do Espírito, a culpa é de quem? Minha. Porque eu estou usando a minha liberdade para viver para a carne. Porque embora eu não possa gerar o fruto do Espírito em mim, eu posso decidir viver uma vida cheia do Espírito. E se eu viver uma vida cheia do Espírito, o Espírito vai gerar o fruto dEle sobre a minha vida. O que a gente precisa entender é que a ordem está ali no imperativo, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É uma ordem. Decida viver cheio dEle. Aceite e queira viver cheio dEle. Não aceite nada a menos do que uma vida cheia dEle. Se você estiver cheio do Espírito de Deus na sua vida, Ele vai gerar a natureza de Cristo Jesus em você. E o nome do Senhor será glorificado através disso. A grande questão é o que eu estou fazendo com a liberdade que eu tenho. É o que você está fazendo com a liberdade em Cristo que você tem. Porque escravo nós não somos mais. Quando a gente peca hoje não é porque a gente é escravo. É porque a gente quer pecar. É pelo mau uso da liberdade. É olhar para a cruz e dizer, o Senhor me fez livre. Eu não sou mais escravo do pecado. Mas eu quero usar a liberdade que o Senhor me deu. Para voltar a viver uma vida no pecado. Você tem noção do que é isso? Enquanto a cruz olha para você e diz, não, você é livre. E o caminho agora não é mais o pecado. É o Espírito. É o Espírito. É o Espírito. É o Espírito. E se você trilhar esse caminho, vai fazer toda a diferença na sua vida. Quem é que lembra da... Do costume antigo da briga de galo? Você lembra? Já ouviu falar? Faz assim com a sua mão. No Alasca, tinha também uma briga de animais assim, mas não era com galos. Eram com cachorros. E tinha uma coisa muito interessante. No dia da briga dos animais, o dono dos animais sempre ganhava. Ele olhava e dizia assim, o cachorro que vai ganhar hoje é esse cachorro marrom aqui. Qual é o cachorro que ganhava? Marrom. No outro dia ele falava assim, o cachorro que vai ganhar hoje é esse cachorro malhado aqui. Qual era o cachorro que ganhava? Malhado. Chegaram para ele e disseram assim, como assim? O senhor consegue acertar o cachorro que vai ganhar? Ele falou simples. O cachorro que eu quero que ganhe é o cachorro que eu alimento mais. E o cachorro que eu quero que perca é o cachorro que eu enfraqueço ele. A gente precisa entender que vida cristã e carne e espírito é a mesma coisa. Quem ganha é quem a gente alimenta mais. Quem perde é quem a gente decide não alimentar e enfraquecer. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, ele foi cheio do espírito, ele foi cheio do espírito. E foi levado pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi cheio do espírito e foi levado pelo espírito ao deserto. Porque a gente precisa entender uma coisa, aquilo que te enche, te conduz. Se você vive uma vida cheia da carne, você vai ser conduzido pela carne. E você vai ser produzido pelas obras da carne. Mas se você vive uma vida cheia do espírito, você vai ser conduzido pelo espírito. E você vai ser guiado a frutificar o fruto do espírito na sua vida. Quem te enche, te governa. Quem te enche, te conduz. E Deus está falando ao seu coração. Queira viver uma vida cheia da presença do espírito. Você vai ser conduzido e governado por ele. Você está entendendo isso? Diga amém. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Abra sua Bíblia comigo aí em Juízes capítulo 4. Eu estou falando sobre a guerra que há entre a carne e o espírito. Entre a carne e o... Entre a carne e o... Olha em Juízes 4. Juízes 4, versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim. Nas mãos de quem? Jabim, rei de Canã. Que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera. Qual o nome dele? Cícera. Que então habitava em Erosete e Agoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro. E por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora profetiza a mulher de Lapidote e julgava Israel nesse tempo. Versículo 14. Disse então Débora a Baraque. Levanta-te. Este é o dia que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Não saiu o Senhor adiante de ti? Assim Baraque desceu do monte Tabor e com ele 10 mil homens. O Senhor derrotou a Cícera. A todos os seus carros. A todo o seu exército é o fio da espada. Diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Erosete e Agoim. E todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada até não ficar nenhum sequer. Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael. Para a tenda de Jael. Mulher de Eberquenel. Porque havia paz entre Jabim e rei de Azor. E a casa de Eberquenel. Saindo Jael ao encontro de Cícera. Disse-lhe. Entra Senhor meu. Entra na minha tenda. Não temas. Entrou ele na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse. Tenho sede. O que foi que Cícera disse? Tenho sede. Dá-me. Peço-te de beber um pouco de água. Então ela abriu um odre de leite. E deu-lhe de beber e o cobreu. Ele lhe disse. Põe-te à porta da tenda. E se alguém vier e te perguntar. Há aqui alguém? Responda aqui. Não. Então Jael, mulher de Eber. Tomou uma estaca da tenda. E lançando mão de um martelo. Foi-se mansamente. Enquanto ele estava carregado de um profundo sono. E muito cansado. E ela cravou-lhe a estaca na fonte. Na testa. De sorte que penetrou. Perfurou. Vazou por completo. Até tocar a terra. E assim. Ele morreu. Quem achou o texto aí muito agressivo. Diga amém. Quando eu li eu também achei. Mas olhe para cá. Deixa eu te mostrar uma coisa. Quando você trabalha o Antigo e o Novo Testamento. Dobre a sua atenção. Eu estou concluindo aqui. Nós temos aquilo que o escritor Hebreu chama de sombra das coisas futuras. Eu estou falando sobre carne e espírito. Nós temos aquilo que o escritor Hebreu chama de sombra das coisas futuras. Benjamin Walfrid tem uma explicação muito interessante sobre isso. Ele diz que o Antigo Testamento é uma casa. O Antigo Testamento é uma casa. Com a mobília completa. Não há nada que você tenha no Antigo Testamento que você não tem no Novo. O Novo Testamento é a mesma casa. Com a mesma mobília. Que já está posta desde o Antigo Testamento. Mateus, qual é o diferencial então do Antigo Testamento para o Novo? A diferença é só uma. No Antigo Testamento a mobília está completa. Mas a luz está apagada. No Novo Testamento é a mesma casa. Com a mesma mobília. Mas a luz está acesa. Aquilo que você olha no Antigo Testamento. Você não consegue ter nitidez. Sombra das coisas futuras. No Novo Testamento em Cristo. Você diz. Entendi. Apontava para a redenção. Você entende isso? Muitas coisas do Antigo Testamento servem de tipos. Para as coisas futuras. Se você analisa esse texto em uma visão literal e expositiva. O contexto é totalmente diferente. Mas há uma visão tipológica sobre esse texto. Muito interessante. Sobre carne e espírito. Israel é o povo de Deus. Israel é o povo de Deus. Deus. O inimigo do povo de Deus é Jabim. Rei de Canaã. Ele tem alguém que trabalha para ele. Que se chama Císera. Císera é o chefe do exército de Jabim. Todas as vezes que Císera ganha. Quem é que ganha? Jabim. Todas as vezes que Císera perde. Quem é que perde? Jabim. Israel é uma projeção do povo de Deus. Na nova aliança. A igreja. Quem é o inimigo do povo de Deus que é a igreja? O diabo. Nessa dinâmica entre carne e espírito. Quem é que trabalha para o diabo? A carne. Todas as vezes que a carne ganha. Quem é que está vencendo? O diabo. Todas as vezes que você vence a carne. Sobre quem que você está obtendo vitória? Sobre o diabo. Císera é o chefe do exército de Jabim. Ele foge. Na fuga ele entra dentro da casa de uma mulher. Um tipo da igreja. Jael. E ele tem duas falas para Jael. Uma delas é. Tenho sede. Tenho. Tenho. Uma coisa que a carne sempre vai ter. É sede. Sempre. Sempre. E sempre. A questão é que a medida da carne é uma medida insaciável. Ela sempre vai querer mais. Ela sempre vai ter mais sede. Ela sempre vai querer que você se aprofunde mais. Ela sempre vai querer que você entregue mais. Só que quanto mais ela quer que você entregue. Mais ela te amarra. Mais ela te governa. Mais ela te domina. Mais ela te afasta de Deus. A carne tem sede. Só que a medida da sede da carne é insaciável. Tenho sede. Se alguém passar e perguntar. Tem alguém aí? Responda aqui. Não. É a mesma coisa que a carne faz. Porque a carne quer dominar a sua vida. Controlar as suas decisões. E quando alguém passar por você e dizer. Está tudo bem com você? Estou percebendo. Você é tão diferente. Seus hábitos, comportamentos, vocabulário. Do tipo de gente que você está convivendo. Lugares que você está indo. Estou sentindo falta de você na igreja. Estou sentindo falta de você nos ambientes. E nos momentos, nos grupos de comunhão. Você está bem mesmo? Tudo que a carne quer. É que você para e diga. Não. Está tudo bem. Não tem ninguém aqui não. É só uma fase que eu estou passando. Esse momento de pandemia. Igreja abre. Igreja fecha. A gente está um pouco desligado de tudo. Mas pode ficar tranquilo que está tudo bem. É só um momento que eu estou enfrentando um pouco de desânimo. É só uma configuração nova que está acontecendo sobre o mundo. Mas pode ficar tranquilo que não tem nada aqui. Não está acontecendo nada. Está tudo bem. Porque tudo que a carne quer é dominar. Controlar. E quando alguém perceber algo de diferente. E tentar te ajudar. Você colocar um bloqueio. Uma resistência. E dizer. Fique tranquilo. Está tudo bem. Apenas eu que estou aqui. Mateus tem como vencer essa guerra? Tem. Quantas formas? Uma só. A única forma de você vencer essa guerra. É você decidir. Fazer com a carne. O que Jael fez com Císera. Porque a Bíblia diz que Císera. Um tipo da carne. Pede água. Pede. Pede. E o que foi que ela deu a ele. Guarda isso no seu coração. A única forma de você vencer a sua carne. É você decidir. Não dar mais para ela aquilo que ela te pede. Se enquanto ela pede. Você dá. Você fortalece ela. Se enquanto ela pede. Você dá. Você está nutrindo ela. Se enquanto ela pede. Você dá. Você está dizendo o seguinte. Eu quero continuar a viver obras da carne. Eu não quero viver uma vida no Espírito. Eu quero continuar. Mesmo sendo livre. Continuar a viver vida de escravo. Se enquanto ela pede. Você abastece. Você está afastando a plenitude da natureza de Deus. E do fruto do Espírito na sua vida. Só que a questão. Não é só você apenas não alimentar a sua carne. A questão é além de você não alimentar a sua carne. Você dá para ela aquilo que ela não quer. Começar a alimentar o seu Espírito. É quando o pecado vier. Quando a carne vier. Quando o mundo vier. Você com voz de Deus na sua vida. Dizerá poder no sangue de Jesus. Eu não quero viver uma vida para envergonhar a Deus. Eu não quero viver uma vida que escandaliza o Evangelho. Eu não quero mesmo sendo filho. Continuar a viver a realidade. A rotina e a vida de escravo. Eu quero levantar-me em Cristo. Com graça de Deus sobre a minha vida. Dizer não para a carne. Sim para o Espírito. Eu quero viver uma vida. Cheia de Deus. Você está entendendo isso. E pode dar glórias a Deus. Por isso. Se você decidir não dar para a sua carne o que ela quer. Eu estou concluindo aqui. Vai acontecer com a sua carne o que aconteceu com Císera. Adormeceu. Mortificação da carne. Porque quem governa é quem você alimenta mais. Deus chegou para Abraão. E Deus disse o seguinte. Ande na minha presença e ser perfeito. Ande na minha presença e ser. Ande na minha presença e ser. Perfeito. Se Deus tivesse mudado a ordem. Abraão. Ser perfeito e ande na minha presença. Sabe quando é que Abraão iria conseguir? Nunca. Porque a gente precisa entender que não tem a ver com ser perfeito para andar com Deus. Tem a ver com andar com Deus. Para ser perfeito. Porque se você está acostumado a dizer sim para a sua carne e ela vem hoje. Vai ser difícil você dizer não. Se o diabo está tendo acesso a legalidade em alguma área da sua vida para te fazer pecar contra Deus. E você está acostumado a alimentar a sua carne nessa área. E ela procura você hoje. Vai ser difícil você dizer não. Mas se você pedir forças a Deus. Clamar o sangue de Jesus e dizer não. Você vence. Amanhã vai vir de novo. Se você pedir graça a Deus. Clamar o sangue de Jesus. De novo você vence. Depois da manhã vai vir de novo. Se você mais uma vez clamar o sangue de Jesus. Pedir graça a Deus. E dizer não. Você vence. Daqui 30 dias vai ser muito mais fácil você vencer a carne. Do que no início. Por quê? Porque santificação é um processo. Qual é o processo da santificação? Acordar todo dia dizendo. Eu vou andar com Deus. Eu vou andar com Deus. Eu vou andar com Deus. Eu vou decidir viver para Deus. E não viver para a minha carne. Anda na minha presença e ser perfeito. Ande na minha presença e ser. E ser. Deixa eu fazer uma pergunta. Concluindo essa reflexão. É possível ser perfeito? Não. Porque na verdade a perfeição é uma utopia. Você pode repetir isso comigo. Diga perfeição. É uma utopia. Mateus. O que é uma utopia? Utopia é uma ilusão de ótica. Deixa eu dar um exemplo prático. Imagina que você está numa fazenda. E até onde os seus olhos alcançam. Você está vendo a fazenda. O verde da fazenda. E você está conseguindo ver a linha. Do final do verde da fazenda. O início da linha do azul do céu. Você consegue ver alguma coisa além daquela linha do horizonte? Sim ou não? Não. Imagina que tem uma árvore ali. Tem uma árvore. Estou fechando agora. Tem uma árvore ali. Você corre para aquela árvore. Quando você chegar naquela árvore. Acabou o mundo ali? Não. Você olha para frente. Vai ter o quê? Uma outra linha do horizonte. Imagina que tem uma casa nessa outra linha do horizonte. Você corre para aquela casa. Acabou o mundo ali? Não. Vai ter outra coisa. Um outro horizonte. O que é isso? Isso é uma utopia. Isso é um limite que você nunca esgota. A perfeição é a mesma coisa. Como que então funciona essa dinâmica de anda na minha presença e ser perfeito? É você entender uma coisa. Quando você olha para a sua vida hoje, agora, nesse culto. Você reconhece aí rápido alguma coisa que você sabe que não tem agradado a Deus. E que você tem que corrigir, melhorar e aperfeiçoar isso na sua vida? Quem é que reconhece pelo menos uma coisa que tem que melhorar em você? Sabe o que é isso daí? É a sua árvore. Corra para resolver isso. O dia que você resolver isso, você vai ver que você não ficou perfeito. Você vai olhar para a sua vida e você vai identificar outra coisa que você ainda precisa corrigir. Vai ser a sua casa. Você vai correr para resolver. Quando você resolver isso, você vai analisar a sua vida e você vai ver outra coisa que você vai ter que corrigir. E você vai correr para alcançar aquilo. Mateus, um dia eu vou chegar no final? Não. Você sempre vai identificar alguma coisa que vai precisar melhorar em você. Mas por que eu tenho que continuar a fazer isso? É porque um dia você vai olhar para trás e você vai ver quem você era, onde você estava, o que você fazia, a realidade que você vivia. E você vai ver que valeu a pena não ter parado, que valeu a pena ter corrido, que valeu a pena ter buscado a perfeição. É isso que a Bíblia diz de ser aperfeiçoado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Até chegar a estatura de varão perfeito. Um dia você vai dizer, Senhor, muito obrigado. Por quê? Porque eu não desisti. Eu estou muito melhor hoje. Eu estou muito mais além hoje. É o fruto do Espírito sendo gerado em você. É a natureza de Deus sendo gerada na sua vida. Você deseja experimentar isso? Então coloque-se de pé glorificando a Deus comigo, se você pode, em nome de Jesus.